AQUALANDE, O MOMENTO CASUAL DA MODA Estamos na loja do Ribeirão Shopping com Maria Cristina Azevedo, vendedora. Então a ordem agora é roupinha assim bem leve pra esse verãozão. É isso mesmo, Neuza, que esse aqui é um modelo marítimo, que o pessoal tá usando bastante, que tá chegando bastante cruzeiro aí. E o pessoal adora esse modelinho mais levinho, né? Regatinha, capri, é o que o pessoal mais gosta, né? E esses estampados, essas blusas estampadas? Pois é, tá usando muito agora no verão, tá chegando bastante blusinha estampada, sem manga, mais leve. E o pessoal adora levinha, estilo batinha mesmo, né? É bem legal. E o Precinha é camarada? Também, super camarada. O pessoal pode vir aqui que vai adorar. E a Coalane fica aqui no Ribeirão Shopping, no Novo Shopping e no Shopping Iguatemi e São Carlos.